O Ministério da Saúde informou no fim da tarde desta segunda-feira o balanço da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 553 novos óbitos. Agora o Brasil tem, desde o começo da pandemia, 121.381 mortes por causa da doença. O número de casos é menor aos domingos e segundas-feiras, devido às limitações de alimentação dos dados pelas equipes das Secretarias de Saúde. Ainda de acordo com a pasta, o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 3.908.272. No total, 3.097.734 pessoas já se recuperaram da Covid-19.